Vamos falar sobre o caso no Tribunal Internacional de Justiça que foi apresentado pela África do Sul em nome do povo da Palestina, acusando Israel de cometer genocídio e o ponto de discussão foi simples. O primeiro ministro de Israel, Netanyahu, várias vezes leu declarações oficiais que emitem ordens aos tropas israelitas, dizendo, vamos terminar o que os nossos antepassados começaram há 6 mil anos atrás. o o Mas o que isso quer dizer, bem, Netanyahu é inspirado por uma história em sua escritura em que o Deus de Israel ordena que Josué e outros soldados de Israel vão para esta comunidade de vizinha e matem todas as coisas que respiram, incluindo vacas, cabras, galinhas, pessoas e isso foi uma forma de genocídio na bíblia, e lhe garanto que há muitos casos desses no livro judaico chamado Torá, então a África do Sul decide apresentar um caso contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, mas o que exatamente o Israel está a ser acusado e porque a África do Sul iniciou o processo? Ok, primeiro, o que é o Tribunal Internacional de Justiça? É o principal órgão judicial das Nações Unidas, resolve disputas entre estados e dá parecer sobre questões de direito internacional, não é o mesmo que o Tribunal Penal Internacional que investiga e processa indivíduos por crimes graves, como crimes contra a humanidade, no requerimento da África do Sul ao TIJ acusa Israel de atos que são de caráter genocida, uma vez que pretende destruir os palestinos em Gaza. A África do Sul não está diretamente envolvida na situação em Gaza, está a fazer valer os seus direitos e obrigações como parte da convenção para prevenir o genocídio. A nação sul-africana tem criticado veemente as ações de Israel em Gaza e o Congresso Nacional Africano, o Partido no Poder e os antigos líderes anti-apartheid têm laços de longa data com a causa palestiniana. Muitas vezes traçando paralelos negados entre o Israel moderno e a era do apartheid na África do Sul. As audiências começaram na quinta-feira, 11 de janeiro, mas uma decisão definitiva do TIJ sobre se as ações israelitas equivalem ao genocídio levará muito tempo. O caso está na fase de medidas provisórias, o que significa que os 15 juízes do TIJ, mais um da África do Sul e um de Israel, num futuro próximo, possivelmente este mês, decidirão se emitirão medidas provisórias juridicamente vinculativas solicitadas pela África do Sul para evitar mais danos em Gaza. Outro ponto que a África do Sul estava argumentando é que Israel é uma força de ocupação, por exemplo, se formos colonizar Marte, nesse caso somos os colonizadores, não temos o direito de insistir e reagir matando todos os marcianos porque somos invasores e eles estão defendendo suas terras. O mesmo pode se dizer do contexto atual entre a Rússia e a Ucrânia. Se os ucranianos estão a defender e recuperar as suas terras e têm todo o direito de usar qualquer método, porque os palestinianos não podem fazer o mesmo. A Rússia não pode ir ao extremo, pode ser acusada de genocídio na Ucrânia porque é a força de ocupação e esse é o argumento e um ser humano descende e pode compreender facilmente. Tu não podes vir a minha casa e matar todos os meus filhos de esposa porque eu atirei uma pedra em ti enquanto tentavas invadir a minha casa, mas eu como dono de casa tenho todo o direito de pegar qualquer objeto da minha casa e me defender porque estou tentando impedi-lo de invadir. Esse foi o argumento e as declarações. E as coisas que fizeram em Gaza são inimagináveis como matar mais de 22 mil civis e 3 mil combatentes. Então, 3 mil soldados do Hamas foram mortos de acordo com eles, mas 22 mil eram civis inocentes, basicamente isso é genocídio. E vimos tantos vídeos de soldados israelenses no telegram comemorando e fazendo memes depois de bombardear muitas casas de pessoas inocentes. Enquanto o caso continua entre as medidas solicitadas, a África do Sul apela a Israel para que suspenda imediatamente suas operações militares contra Gaza, evitar mais destruções bem como facilitar o processo de assistência humanitária suficiente se algumas ou todas essas medidas provisórias são emitidas pelo CIJ. Quaisquer medidas provisórias emitidas pelo CIJ irão aumentar a pressão internacional sobre Israel para parar ou reduzir a sua ofensiva em Gaza e isso poderia causar mais danos à reputação de Israel e colocar os seus aliados numa posição embaraçosa. Então, a África do Sul apresentou um requerimento de 84 páginas ao CIJ no seu caso que aponta para o assassinato de palestinos em Gaza em grande número, mais de 23 mil até agora, causando graves danos corporais e mentais, infringindo condições de vida destinadas a provocar a sua destruição, incluindo expulsões e deslocamentos em massa, a destruição em grande escala de casas, privação de acesso a alimentos adequados, água, cuidados médicos, abrigo, saneamento e muito mais. Também reúne avaliações de funcionários de órgãos da ONU e especialistas que levantaram preocupações sobre a conduta de Israel e aponta para números não publicados de 148 funcionários da ONU, pelo menos 326 profissionais de saúde e 112 jornalistas mortos, o que é crucial para o caso, o que a África do Sul diz ser uma prova da intenção genocida de Israel. E note que os nossos meios de comunicação em África e os meios de comunicação ocidentais , todos eles deram um blackout à África do Sul e nunca sequer mencionaram a história DCIJ nas suas notícias da quinta-feira, basicamente, as pessoas desses países não sabiam que havia um caso no Tribunal Internacional de Justiça, a menos que, claro, vissem no Twitter, mas no dia seguinte, na quinta-feira, os mesmos meios de comunicação do ocidente e todos eles estavam transmitindo a apresentação israelense ao vivo, virou notícia da última hora, como se houvesse um terramoto em algum lugar, e mostraram Israel se defendendo, embora esteja fazendo coisas horríveis, eu sei que eles não vão gostar desse vídeo e muito provavelmente será removido da minha página, mas tenho que te contar uma coisa, há algo que você precisa observar sobre o comportamento dos ocidentais, abordarei isso em um segundo, mas a Alemanha mostrou outro lado seu ao mundo, bem, até esse ponto todos sabemos que a Alemanha cometeu genocídio muitas vezes na Namíbia, o massacre de Herrero e Nama, lembra? Fizemos um vídeo sobre isso nesse canal, entre 24.000 a 100.000 Herrero e 10.000 Namacoa foram mortos pela Alemanha porque queriam de volta as suas terras, os alemães chegaram a um lugar muito lindo na Namíbia, encontraram muitos diamantes e gostaram daquela terra, mas já havia pessoas morando lá, então entre 1904 e 1908 os soldados alemães cercaram o lugar e mataram mais de 100.000 pessoas, 100.000 pessoas de 1904 equivale a 20 milhões nos dias de hoje em África, então mais de 100.000 foi um número enorme e quase apagaram o país inteiro e isso foi um genocídio, como se não bastasse em 1945 eles cometeram novamente o holocausto, agora a Alemanha diz que vai aproveitar este caso no Tribunal Internacional de Justiça para defender os israelitas, intervindo em nome de Israel e atacando as acusações de genocídio da África do Sul, basicamente eles disseram que a África do Sul não entende o contexto do genocídio, ou seja, a Alemanha está nos dizer que nós os africanos não somos especialistas de genocídio, por favor, isso não é genocídio, isso é zombaria, então você não pode acusá-los de genocídio, se você quer saber o que é genocídio, venha a nós, somos especialistas na área e é por isso que estão lá defendendo o amigo, dói-me muito dizer que nenhum país africano para além da Namíbia, que como disse, sofreu genocídio por parte dos alemães, nenhum outro país da África mostrou solidariedade para com a África do Sul, apesar de até o primeiro ministro do Canadá ter feito uma declaração dizendo que Israel não está a cometer genocídio e que a África do Sul não sabe do que está a falar, estão a ver meus amigos, mas se o caso fosse realmente inútil como dizem, Israel não poderia estar levando-o tão a sério, um diplomático israelense afirma que uma decisão do tribunal poderia ter implicações potenciais significativas, não apenas no mundo jurídico, mas também teria ramificações práticas bilaterais, econômicas e multilaterais de segurança, então esses caras basicamente estão dizendo que os 23 mil civis que morreram por causa das bombas não são pessoas, imagine por um segundo, você está dormindo à noite e o seu prédio desaba e mata todos, e o mesmo acontece com seu vizinho, e algumas pessoas não sentem piedade, quer dizer, essas pessoas são lunáticas, lembra quando eu disse que você precisa entender uma coisa sobre o comportamento dos ocidentais, essas pessoas não são nossos aliados, elas sempre se defendem, acontece o que acontecer, quando nos colonizaram, tinham o direito de continuar a matar-nos, porque para eles a justiça é unilateral, justiça é quando se trata de um branco ocidental, nunca se estende aos africanos ou qualquer outro povo, então se você chegar à África e matar pessoas negras, isso não é genocídio, mas se alguém for para um país deles e matar poucas pessoas, isso é genocídio, quero dizer, Putin está sendo procurado pelo Tribunal Criminal Internacional, o acusam de cometer genocídio na Ucrânia, o que é engraçado porque nunca poderão acusar os Estados Unidos de matar milhões de civis no Afeganistão ou no Iraque, e agora Israel de matar mais de 22 mil civis, sabe porquê? Porque esses outros não são brancos, logo não é genocídio, eu sei que este vídeo provavelmente será removido ou restrito, para ser sincero, não me importo, mas você tem que entender que da próxima vez que esses caras vierem para a África e começarem a nos massacrar novamente, você não terá ninguém para defendê-lo, isso é um fato, quero dizer, nos últimos 30 anos, somente no Congo, mais de 15 milhões de pessoas morreram e foram mortas por países vizinhos, patrocinados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, mas a moralidade no ocidente é que esses 15 milhões de pessoas não se tratam de um genocídio porque são negros. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, deixe like e ajude-nos a partilhar o vídeo porque o algoritmo não o recomendará. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como este, vejo você no próximo vídeo, tchau.